As redes sociais têm ajudado a sociedade como um todo, têm ajudado inclusive o governo a tomar algumas atitudes. Mas está instituído o gabinete de crise desde ontem, onde todas as informações oficiais vão sair do gabinete da Prefeitura. Todas as informações oficiais como essa. Então ontem à noite a gente já emitiu um boletim, hoje a gente já fez a coletiva, hoje à tarde a gente vai fazer um novo boletim. Então, informação oficial, verdadeira, apurada, número de baleados, quem são os baleados, se houve ou se não houve mortos, se há ou não algum evento adverso, algum fato novo, deverá ser consultado literalmente o gabinete do prefeito através da Secretaria de Comunicação. A gente está o tempo todo trabalhando nessa situação, junto às forças de segurança pública, quais sejam, Polícia Federal, Comandante da Polícia Militar, Polícia Civil, Comando Aéreo, Secretaria de Segurança, Comandante da Polícia Militar no contexto geral. Então toda informação fidedigna deve sair daqui. Qualquer outra informação precisa ser apurada para não gerar o caos. Lembrando que o caos só atende necessariamente ao opositor. O caos não atende à sociedade. É lógico que está todo mundo inseguro, está todo mundo extremamente preocupado, como nós. Agora, a contra-informação, a desinformação é caudo de cultura para que as coisas não aconteçam da melhor maneira possível.